O que é o jogo? Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Corta a zaga, o ataque era bom. Nicolás Talhafico. Leandro Paredes. Agüero. Leonel Messi. Ele é de outra galáxia, Caio. É sim, Vilani é um ET. Joga demais. Um dos maiores jogadores desse século. Fica na marcação. Álvaro Morata. A bola muda de lado. Toca, toca no alto para o Messi. Messi puxa o ataque, o olho nele. Messi. Messi. A bola é para o Guagüero. Gosta da bola, muda de dono. Deixaram o corredor para ele na lateral. Álvaro Morata. Pode fazer para desempatar. Gol! Emoção incondida. Calma zero. Belo gol do coletivo, do futebol em grupo. Não foi sua amiga, rolou para o companheiro. Gol aberto, bola para o futebol. Fez a jogada a sério. E matou o goleiro. Paulo de bala. Avança com a bola de bala. Faz o desarme. Koki. Ferran Torres. Dani Olmo. Sobra campo para jogar no ataque. Outra zaga. Mata o ataque. Messi recebe. Álvaro Morata. Ferran Torres. É só fazer. Volta a defesa na área. Quase, quase. A bola passa. A vantagem é livre para Carlos. E eles continuam com o sistema super ofensivo de jogo. Querem ampliar e quase conseguiram agora. Foi uma boa oportunidade. Deu o bote, ela sai. Arremesso. De bala com ela. Pode vir o lançamento. O árbitro marca o escanteio. Vem o escanteio curto. Vem o escanteio curto. Recupera a posse. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz-Penha. Fabián Ruiz-Penha. Dani Olmo. Álvaro Morata. Boa sequência de passe. Eles vão trabalhando bem na bola com paciência. Para o jogo. E a bala. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Arrepia a bola dali. O árbitro vai dar mais um minuto. Olha a marcação alta. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Nicolás Talhafico. A Cunha. Eles retomam a bola. Dani Olmo. Caio. Se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilaner, claro que eu vou dizer que ele está bem no campo. Morata. Entregou a paçoca no lance. A defesa corta. Intercepta na área o passe. E recuperou no ataque. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Cabe o cruzamento. Sobra toque de bola. O que falta é espaço, tem que ter paciência. Aparece a zaga para roubar. De bola. Interceptado. Era bom o lance. De bola. Borata. Correu no tempo. Correu no tempo errado. Correu no tempo errado. Sérgio Ramos corta e evita o cruzamento. Vai tentar armar o contra-ataque. Correu no time. Correu. Que isso que golei o que ele acertou. Vamos dar uma olhada no replay. O cruzamento foi no capricho. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. A voz agora é deles. Rodri. Koki. Um espetáculo a arte por Morata. Gol! Gol pra enviar a vantagem e desceguem na frente. Um time elétrico ligado no jogo, a vantagem só aumenta. Futebol pra frente, ninguém se contenta com pouco. Eu adoro ver times que tem essa característica, que não se acomodam com o placar. Vem mais por aí, Vilani. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Fica com a defesa. Bola interceptada. Gaiá. O que? Recupera a posse da bola. Paulo de Bala Pode vir bola na área Agüero com ela Fim de jogo Tá vibrando com a galera Fim de jogo